Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos fazer o nosso combo da fofoca hoje com oito canais, começando por... Oxi menina, vem pra janela. A Oxi, gente, está com suspense danado lá no Instagram. Falou que quase não está tendo tempo pra nada de tantas coisas boas que estão acontecendo na vida dela. E que nesse final de semana vai ter novidades, tanto no canal quanto no perfil dela no Insta. O que será que essa criatura está aprontando, gente? Será que enfim arrombou um mó e magia, gente? Pois é, será que vai sair da sofrência de ficar sempre segurando vela pras irmãs? Veremos, pessoal, porque eu estou muito curiosa. Vamos falar, gente, de Amanda Silva, que perguntou, gente, lá no Instagram, com fundo de choro da filha dela, se as seguidoras já tinham surtado no dia de hoje. Pois é, aquelas que têm filho, né? Que sabem que todo dia é dia de um surto novo, né? E aí eu fiquei imaginando, ela pode se preparar, porque já já está chegando a Bela para arrepiar os cabelos, gente. Pois é, eu realmente não entendo por que essas mulheres estão sempre, né, gente, aí reclamando. Assim, é brincadeira, mas está reclamando, né? Vamos falar a verdade. E faz um filho atrás do outro. Ela não precisa de ninguém para cuidar? Não precisa. Ela e o marido sustentam? Sustentam, claro. Mas vamos falar a verdade, né, gente? Tem hora que a coisa aperta e aí o jeito é vir para o Instagram, dar aquela reclamada básica, disfarçada de brincadeira, né? É bem assim que acontece. Vamos falar da família jeito louco de ser, gente. Mais especificamente, da Anne, que reclamou brincando. É, mais uma que fica brincando aí, mas no fundo está reclamando, né? Que não pode levar crianças no mercado, porque já viu o que acontece, né? Pedem tudo e mais um pouco. E aí eu fiquei pensando, gente, não foi ela mesma que no dia de ontem mostrou o conjunto da tal Maria Gueixa que ela comprou? É, gente, seiscentos e pouco. Um conjuntinho de um short com uma blusa de manga longa. Isso mesmo. E o biquíni? Duzentos e pouco, gente. E a mulher vem reclamar que foi comprar meia dúzia de bolacha para as crianças? Que coisa feia, hein, dona Anne? Estava querendo se aparecer mesmo, né? Porque dinheiro a gente sabe que ela tem, né? Essa que é a verdade. Vamos falar, gente, dela, que não pode faltar. Ela aí em Oliveira, gente. Eu fui lá levar, né, as filhas na escolinha que tem lá na igreja que ela frequenta. E aí na hora lá, né, da brincadeira, tem o estudo, eles dão um lanchezinho para as crianças, né? Ficaram entertidas enquanto os pais estão no culto, né? E aí quando a Mariana e a Olivia chegaram, né, no carro lá, colocou elas todas arrumadinhas. Mas detalhe, gente, eu não vi cadeirinha para a Olivia. Se eu não me engano, acho que ela e ainda a Mari tem idade para andar na cadeirinha. Eu não vi. Eu vi apenas o Ita. Não estou dizendo que elas não usaram. Mas quando entraram no carro, eu não vi nenhuma cadeirinha dentro do veículo. Tá, vamos passar essa parte, né? Vamos falar da parte em que a Elaine pergunta o que a Mari comeu, né, lá na escolinha na hora do lanche. E a Mari foi, né, falou. Eu comi bolo, pão de queijo e suco. Eu não entendi o que aconteceu ali que a Elaine perguntou três a quatro vezes. E aí é óbvio, né, que a menina ia perder a boa dicção e ia acabar repetindo as palavras ou falando algo errado. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei pensando, eu acho que a Elaine realmente gosta de uma polêmica, né? Porque de vez em quando tem sempre alguém comentando que a Mari precisa de fono, né? Se ela precisa mesmo, gente, eu não sei, eu não sou a mãe dela, né? Mas se precisar também, eu acho uma coisa totalmente simples, né? Fono tá aí pra todo mundo usar, não tem problema nenhum. E aí ela pega e repete, né, mais uma vez. O que você comeu, Mari? O que você comeu, Mari? E aí a menina fala, bolo, pão de queijo e suco. Só que ela acaba, né, errando ali, falando na hora de pão de queijo, ela acaba errando. Mas por que, gente? Por que fazer tantas perguntas assim, né? Uma mesma pergunta todas as vezes? Eu achei aquilo sem pé e sem cabeça, né? Acabou que expôs a menina porque ela acabou falando tudo errado, né? Vamos falar, gente, de Sarah Kelly, que gosta. Mas ela gosta de uma polêmica, é. Depois de um bom tempo, né, gente? Ela foi pra onde? Casinha da árvore. Inclusive, meu Deus do céu, estava imunda, gente, imunda. Muita poeira, muita folha, né, gente? Uma bagunça interminável. E com certeza aquilo lá, gente, estava jogando as traças novamente, criando aí poeira e mofo, né? Inventou, gente, de fazer aí um piquenique, isso mesmo. Ela, Neidinha, né, o irmão, o sobrinho e os filhos dela e o senhor Wilker, né? Chegou lá, obviamente, teve que passar uma vassoura porque o negócio estava complicado lá. E aí, gente, Maria Alice perto. A menina está num processo, né, de gripe. Uma coisa, gente, de outro mundo. Não parou aí, não, gente. Não parou. Sarah Kellner foi na cidade, comprou frutas, bolo, pão de queijo, refrigerante, comprou um monte de coisa. E na hora, né, gente, dela tirar as frutas lá do embalado, o certo seria lavar antes de consumir. Não, não. Sarah Kellner não fez isso, gente. Apenas colocou lá, né? Tudo no prato e todo mundo começou a comer. Outra coisa que eu reparei, gente, que a Sarah Kellner também, misericórdia, é muquirana, mulher, hein? Um refrigerante para oito pessoas, gente. Isso mesmo. Oito pessoas. Acabaram que deixaram até de lado aquele refrigerante e começaram a tomar esse café que tinha na garrafa térmica. Gente, é tanta coisa num vídeo só que, ó, vou te falar, precisa ser ninja para você reparar tudo que a Sarah apronta. Gente, eu fiquei chocada. E a Maria Alice foi um caso a parte, né, gente? A menininha comendo meleca, gente. Isso mesmo. Comendo aquela melequinha básica. Ai, gente, a Sarah gosta, mas ela ama, gente. A rainha dá polêmica. Vamos falar de Dani Mendes, que está igual a Maria das Dores. Por quê? Porque, gente, um dia ela está com chaqueca, no outro está com gripe. E agora, gente, está falando aí, está reclamando no Instagram que está com infecção urinária, gente. O G vai ter que trabalhar triplicado, né, na hora da mudança. Pois é, vai ter que criar mais um braço aí para ver se consegue, gente, terminar a arrumação da mudança, né? No vídeo de hoje, eles foram lá, lavaram e tal. Mas imagina agora, gente, na hora da mudança, a mulher com todos esses problemas de saúde. Esse homem vai ter que virar, gente, o Homem-Aranha, o Batman, e tudo quanto é possível para poder se dar conta, porque a coisa, ele está complicada. Vamos falar da decoradora de Rio das Ostras, gente. Maris. Iu, 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 iu. Vamos falar dela porque está com drama, gente. Fez um drama, um drama no vídeo de hoje, que quase teve que adiar as férias. Pois é. O iPhone dela, gente, sabe aquele perrengue chique? Pois é, perrengue chique, né? Porque a pessoa que tem um iPhone, né, gente, aí o dela deve ser daqueles bons. Bom, pelo menos é o que a gente acha, né? Não queria funcionar, gente. Não. Ela falou que acendia, apagava, aparecia maçãzinha na tela e ela tinha trabalhos para entregar. Ela estava quase desistindo e voltando para a casa dela para dar um jeito, né, aí, nos trabalhos que tinha que entregar. Eu falei, ai, gente, como uma pessoa gosta de chamar atenção nos vídeos, né? É complicado, meu povo. Por último, vamos falar de Gabi Maguissan, que bloqueou o seguidor após ela questionar que a Gabi, né, gente, não cria filha sozinha, que ela tem a ajuda do pai. A Gabi não gostou, falou que ele não está fazendo mais que a obrigação dele, afinal de contas, ele é pai da menina, né? E aí, o que acontece? Ela bloqueou porque a menina já vinha um tempo falando um monte de coisa para ela e ela não suportou a pressão e bloqueou a menina. Uma coisa que a Gabi tem razão, né, gente, é que ele não faz mais que a obrigação dele, assim como ela faz, né? Então, os dois têm direitos e deveres, né, perante a criança, né? Mas, é aquele negócio, se ela for bloquear todo mundo que tem opinião diferente dela, ah, ela vai perder seguidores, gente, com certeza, porque nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Não vai ser ela que vai agradar. Põe aqui embaixo, gente, a opinião de vocês é muito importante. Deixe o like, não esquece e compartilha. Tchau!